Tem água vindo do peço pra você Tem água, mas a água do ar pra caber, acabou Mas tem peço, onde a água não acaba Onde não falta água, onde é uma fonte Esmala de Deus, a calma, ainda que você tenha abandonado Tem água do peço pra você beber Se prepare pra continuar crescendo Crescendo, crescendo, crescendo Você pode levantar a mão pro céu? Não quero forçar você na glória não Mas se você sentir que falar alguma coisa pra Deus Diga agora E sobra a tua boca e fala alguma coisa pra ele Ele tá abrindo os teus olhos Pra você ver o peço Ele tá abrindo os teus olhos, na cara Pra você ver o peço O peço nunca saiu de lá do deserto Ele sempre esteve lá A água pode ter acabado o greve Mas ainda tem água e o peço Deus tá dizendo Tem previdência do céu pra chegar Os maiores de sede você não vai beber Tem água e o peço pra você beber Igreja se prepara Dá pra vir o crescimento Pra tua casa Pra tua família Pra tua casamento Pra tua ministério Vai crescer Deus estava com o rapaz que cresceu Ele saiu do deserto Ele saiu do deserto Ele saiu do deserto Porque existem desertos que nunca iam passar Existem desertos que Deus nunca irá tirar no afeira Glória a Deus Escandaliza não É Vou fechar aqui Deus estava com o rapaz Que cresceu E habitando no deserto Habitando aonde? Aonde a mãe dele colocou ele? É É É Onde ele viveu? Onde ele viveu? Habitando Habitar Morar Habitando no deserto Foi Fletcher É o ministério dele É O ministério de Ismael Fletcher É É Ou seja No deserto onde ele foi colocado No deserto onde ele habitou Foi exatamente lá Que Deus deu ministério pra ele Fletcher Glória Glória a Deus É nesse deserto que você está passando? O que Deus está dizendo Tem um ministério Pra nascer dele Amém Glória a Deus Glória a Deus Tem um chamado pra nascer desse deserto Glória a Deus Aleluia O ministério dele foi Fletcher Aonde ele foi colocado ele habitou E da onde ele habitou Ele não saiu Continuou Habitando do deserto Foi bruxil Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus De Malaquias de Maraquias ao Novo Testamento mais de 400 anos de silêncio sem Deus falar com o profeta algum o último foi Maraquias aí Deus levanta outro o precursor de Jesus João Batista e você sabe que João Batista tinha uma promessa capítulo 1 do Evangelho escrito por Lucas versículo 76 e tu ó menino, o que que ele era? menino o que que ele era? menino o que que Israel era quando ele foi colocado lá de Padua Agosto? menino e tu ó menino, quem? João Batista será chamado profeta do Altíssimo pois irás adiante da face do Senhor e prepararás os seus caminhos meu Deus para dar ao nosso povo o conhecimento da salvação na revisão dos seus pecados quem era João Batista? o Elias profetizado é ele era o menino quando recebeu a promessa de tu ao menino será chamado profeta e Ismael foi refletindo João Batista profeta ó versículo 80 versículo 80 e o menino João Batista criança e o menino crescia e se fortalecia ou robustecia em espírito crescimento espiritual e viveu nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel aonde João Batista viveu? nos desertos plural saia de um entrava em outro saia de outro entrava em outro saia de outro entrava em outro saia de outro entrava em outro ô Daniel esse pesado que eu estou vai acabar não sei quem sabe é Deus pode acabar como não pode você vai se desesperar você vai abandonar você vai abrir mão não faça igual o H pelo amor de Deus Deus te trouxe aqui pra te dizer nesse deserto onde eu permiti você entrar é dele que eu vou fazer tua promessa crescer e é nessa promessa que vai nascer o ministério João Batista é o menino grande quando recebeu a promessa cresceu e se fortaleceu onde? nos desertos glória a Deus se coloca de pé glória a Deus é vem cantar santem pro Jesus glória a Deus 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 Pergunta pra essa pessoa aí Você tá preparada pra crescer? Pergunta pra ele forte Diga, você tá preparada pra crescer? Porque é nesse deserto que Deus vai fazer você crescer Diga pra ele Diga pra ela, há uma promessa em andamento E essa promessa não vai morrer Diga, essa promessa não vai morrer Diga, Deus vai fazer ela crescer Diga, Deus vai fazer ela crescer